Aquele iogurte que a gente toma, que é com whey, sim, de iogurte proteico, né? Eles têm leite? Ou é iogurte? Porque o iogurte ele não é... Tem, o whey protein na realidade ele é a proteína isolada do foro do leite, então ele é leite. E eu posso substituir, por exemplo, o iogurte desse proteico, né, do protein, por whey mesmo? Então, vamos supor, ao invés de eu fazer um iogurte, eu vou lá, bato um whey e jogo as... Olha aí, eu fazia uma consulta. E jogo a... Proteína. Não, não, como é que chama aquilo? Granola, por exemplo. Pode, mas isso aí é... Ele substitui esse iogurte. O mais tradicional é o whey protein em pó com água ou com leite. É, eu tomo com água. E iogurte proteico é muito recente, né, essa pegada agora por praticidade. E é caro pra caceta, mãe. É, praticidade, né, então, às vezes pelo prático você paga bem mais caro. Mas o tradicional, o raiz é o whey de pó e misturar na água ou no leite mesmo. Aliás, pra quem tem intolerância à lactose, gente, tô fazendo uma propaganda aqui, hein, olha lá. Tô ganhando, hein, gente. Não tô... É da Bilim. A Bilim me manda alguns produtos que não tem lactose. E é excelente. Tem um de baunilha com canela, que pra mim é o campeão. É, depois eu vou dar pra você provar também. Não, tá. E quem sabe, né, não fazer uma parceria com você lá em Goiânia. Expandiblim, lá pra Goiânia, pô. Vocês estão no Brasil, mas a doutora Thalita tá aqui, vai que. É, eu prezo muito por qualidade do produto e sabor. Porque não adianta, às vezes, ter uma qualidade nos ingredientes e o sabor ser ruim, né. Eles têm um chá também diurético, que eu também tomo, que eles me mandam. E tem o colágeno hidrolisado deles também, que é maravilhoso. Que é um... Na verdade, ele é da cor da tua roupa, assim, é creme. A hora que você põe a água, ele fica vermelho. Porque ele é de jabuticaba. Bacana. É incrível, gente. Olha, me dá até água na boca, mas eu só tomo à noite. Aliás, é outra coisa que eu quero te perguntar. É real isso que a gente... Vamos supor, o colágeno, geralmente, você toma em jejum e à noite, pro seu corpo metabolizar enquanto você dorme. Isso é real ou é mito também? Eu não acredito muito, não. Assim, pelos estudos, não. Não é real. Mas é uma questão de você criar hábito. de não esquecer de usar, de tomar. Porque a absorção, ela vai acontecer. No caso do colágeno. E o colágeno, ele tem que ser ministrado com vitamina C? Pra ele poder metabolizar? É melhor. Ah, tá vendo? É, agora foi bom. Não, porque... A absorção é melhor. São coisas que vão falando, que eu falo, mas isso é mito ou é verdade, né? É verdade, a absorção é melhor. O suco detox, por exemplo, é mito ou é verdade? É mentira. Nada desintoxica o nosso corpo, só o fígado. O fígado já faz todo esse papel por nós. Então, isso a gente não... O termo detox é porque você acaba inibindo o consumo de outros alimentos, né? Falar, vamos fazer uma desintoxicação. Você fica ali só na água, no chá, no suco verde, né? Que é o famoso suco de couve. E você só fica naquilo. Então, você acaba limpando. Se você tinha resquícios de alimentos no seu estômago, você vai eliminar. O intestino vai funcionar melhor. Por isso que se fala de desintoxicação. Mas não é um detox, né? Você não elimina toxinas dessa forma. E de que forma que a gente elimina, então? O fígado. O fígado faz todo esse papel por nós. Ele é quem filtra tudo. Tudo de ruim é o fígado quem vai filtrar isso aí. E quando o fígado... O frígado é ótimo, né? E quando o frígado tá frigado? E quando o fígado tá zoado, por exemplo? Como é que a gente faz? É onde as pessoas começam a ter que fazer tratamento. Então, porque o fígado é o único órgão que se regenera dentro do corpo, não é isso? É. Mas a medicação, ela é sempre usada. O pessoal toma muito, né? Esses medicamentos... Por exemplo, quem bebe um pós-bebida, entra sempre alguma coisinha ali pro fígado, pra dar aquela acalmada. Porque trabalhou muito. Boldo, nossa. Boldo. O amargo, ele é um remédio pro corpo? Porque falam que tudo que é amargo é bom pro corpo. É, pro fígado, pro estômago. Normalmente são bebidas, são raízes, plantinhas que já dão uma limpada mais rápida. Cria um equilíbrio. A gente chama de homeostase, né? O que que é melhor? Aliás, tem muita gente que vai treinar de manhã em jejum. Isso é bom? Depende da composição corporal. Uma pessoa que é muito magra e tá em busca de ganho de massa muscular, ela precisa de energia, ela precisa de substrato. Então, como que eu vou ganhar massa muscular se eu não estou me alimentando? Eu tenho que comer. E aí você, durante o treino, vai ter uma queda de energia, fraqueza. Isso aí não vai gerar ganho de massa muscular. Muito pelo contrário, a gente vai ter a queima de massa muscular. Mas uma pessoa que está em sobrepeso, ela tem energia de sobra. Então, a gordura, ela é usada como energia. Porém, mesmo em sobrepeso, eu vou treinar em jejum e eu fico mal, me sinto fraca, o treino não rende, é sinal que eu tenho que entrar com alimentação antes desse treino. E aí vai de pessoa pra pessoa. É, vai de pessoa pra pessoa. O que a pessoa sente mais conforto? Tem pacientes que, vamos supor, bate uma vitamina, vai treinar e fica ali voltando aquele líquido. Eu? É, aí já não é legal. Então, já prefere alimento sólido. Não, mas pra mim não adianta, por exemplo. Pão, comer um pão antes, um queijo, a pessoa sente mais conforto.